Fala galera do EnjoyCast, estamos aqui com mais um episódio no E-Commerce ES do nosso parceiro Thiago Munaldi e hoje eu tô com um convidado especial o André e o Igor e também eu tô com um host, um co-host também meu amigo Alan, parceria de... não de longa data que a gente se conheceu esse ano mas temos ajudado ao longo desses últimos meses aí, o grande parceiro nosso e a gente tá aqui pra bater um papo com o pessoal da... como é que fala? é de consultoria tributária você tá doido, é de consultoria tributária e a gente tava... porque é especial, imposto é uma coisa especial, tem que ter um nome especial tem que, exatamente, pra pessoas especiais, né? pô bacana cara, a gente tava conversando aqui que esse assunto que a gente vai conversar, né? é um assunto muito... que às vezes é pouco discutido nas empresas as empresas acabam focando talvez em outras áreas mas que é o que o mesmo o Igor falou, cara, é menos imposto, mais lucro quanto menos imposto eu pagar, mais lucro eu vou ter que eu posso reverter isso em campanha de marketing contratação, ferramentas, processos e isso é bom pra todo mundo e eu queria primeiro conhecer vocês, quero saber quem é o André, quem é o Igor de onde que vocês vêm, de onde vocês vieram, onde vivem, o que come, o que fazem quero saber um pouco de vocês, começando com você, meu amigo bom, a antiguidade é posto, eu sou mais velho, então eu sou o André tô nessa jornada tributária há mais de 20 anos fiz o caminho normal de tributação, trabalhei em Big Four depois trabalhei em grandes empresas multinacionais aqui do estado acabei ficando por aqui, que é aquele negócio que dizem quando eu conheci o Espírito Santo, tava solteiro ainda e aí disseram que quem vem pra cá solteiro acaba casando casei aqui, fiquei por aqui, tô aqui desde então a gente percebeu que a questão tributária de grandes empresas a maior parte do negócio dela realmente tem um impacto muito forte aí ao longo do caminho, conhecemos a nossa sócia, conhecemos o Igor também que é tributária, nós vamos fazer uma consultoria tributária focada na questão de que? de efetividade, de resultado a nossa empresa de consultoria é aquela que foca sempre na última linha do resultado que é realmente lucro para as empresas nossa cara, nossa, piradíssimo cara e, Rigão, como é que você foi eu parar na rede, com o consultorio tributária conta um pouquinho sobre você, você é capixaba também? sou capixaba, né, nascido e criado eu venho do mercado jurídico, sou advogado e eu tinha escritório de advocacia, atuava no segmento empresarial então tinha na minha carteira de cliente em várias empresas atendia a parte civil, societária, corporativa, trabalhista, etc só que no final do dia a maior dor dos meus clientes eram os impostos então ele tinha ali um problema trabalhista, tudo certo, resolvia de alguma forma tinha um problema civil, tudo certo, resolvia de alguma forma agora todo mês tinha um problema do imposto e por mais que ele tentasse, nunca estava bom o empresário sempre acha que paga muito imposto porque é verdade, de fato, o empresário sempre paga muito imposto e no meio dessa trajetória eu conheci o André a gente começou como uma parceria eu aproveitei o histórico profissional do André toda a experiência dele eu peguei essa minha carteira de clientes e falei André, esses caras aqui, todos empresários empresas do Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real cara, está todo mundo com um problema grande aqui problema de competitividade, de formação de preço vários outros problemas que a gente fala de imposto e o André começou a resolver o problema desses caras disse, pô, esse negócio é bom nosso parceiro foi estreitando até que chegou um momento que a gente viu que nosso negócio era muito mais uma parceria a gente compõe isso formalmente uma sociedade saímos daquele modelo de advocacia ou de consultor, pessoa física a gente falou, cara, nosso negócio é uma empresa de consultoria a gente montou a Red hoje é a empresa que atende o Brasil todo é a empresa capixaba a nossa sede é no Espírito Santo mas hoje a gente tem 40% dos nossos clientes aqui e 60% dos nossos clientes espalhados no Brasil todo o máximo, o máximo, que legal o preço está em grande ascensão aí e a gente achou um nicho que, cara todo empresário tem, como foi o problema imposto, atrapalha a vida de todo empresário é o que a gente estava conversando aqui um pouco anteriormente, né, cara esse é um assunto que todo empresário ele gosta, né cara, você reduzir o imposto aumentar a lucratividade poder investir em outras áreas da empresa cara, isso é fundamental e tem muita empresa muito empresário que está pagando muito imposto sem nem saber, né, cara eu, por exemplo, na minha carreira eu já tive sérias discussões com contabilidade justamente porque falava, cara, será que não tem como reduzir? e aí já recebi aquela mensagem imediata de que não era possível eu falava, cara, mas nem estudamos vamos se aprofundar mais um pouco para buscar essa redução de imposto e tal porque não é possível pagando muito caro e tal então vocês vêm trazendo isso muito muito bom muito bem para o empresário, né ô, Alan, você foi no ponto certo pelo seguinte, cara é... como é que está como é que é o nosso posicionamento, né a gente é empresa de estratégia tributária e geralmente o empresário nos pergunta mas vocês são contadores, são advogados exatamente como é que é o posicionamento de vocês e a gente explica a gente não é contabilidade nem advocacia a gente é 100% focado em estratégia tributária para os nossos clientes e parte do motivo pelo qual a gente existe vem desse cenário que você falou o empresário está ali cheio de problema e ele precisa do contador então ele leva essa demanda do tributário para o contador só que o contador, por outro lado ele está com a rotina dele com várias obrigações acessórias obrigações burocráticas e não é trabalho desse cara e ele não tem tempo para parar pegar o seu negócio de forma personalizada ele falou assim, Alan, deixa eu pensar aqui numa estrutura para o seu negócio vamos abrir um CD no estado XYZ vamos mudar seu regime tributário pegar um benefício fiscal ele não tem tempo para fazer isso e às vezes esse cara atende um supermercado, uma transportadora um importador, um atacadista uma indústria, um serviço um médico um profissional liberal e como é que esse cara vai pensar em estratégia tributária diferente para tantos nichos diferentes e desafios específicos de cada negócio então a gente vê essa oportunidade e aonde que a gente entra? é justamente isso a gente não é contabilidade a gente não é advogado a gente é consultoria tributária estratégica para ter certeza que o nosso cliente uma empresa está no melhor cenário tributário possível pagando o mínimo de imposto daí vem menos imposto, mais lucro então vocês não substituem a contabilidade vocês são parceiros da contabilidade e do cliente perfeito, é meio que assim cada um na sua o advogado é o cara que vai lá faz as questões, ações, etc o contador qual o objetivo do contador? é deixar você em compliance deixar você em acordo com o que o fisco quer então essa pergunta é muito ah, meu contador é bom? eu falo, você tem auto de infração? é o cara, não tem então é muito bom aí botou você de acordo com o que o fisco quer e o nosso negócio a gente focou o seguinte até interessante os clientes estranham um pouco quando a gente começa a fazer o trabalho porque as nossas perguntas nunca são qual o imposto que eu paro qual o objetivo do negócio nossa pergunta é você compra da onde? você faz o que? você vende pra quem? me explica o seu negócio por que meu negócio? não, porque eu tenho interesse no seu negócio e a partir do seu negócio eu penso qual o tributo que encaixa no seu negócio o melhor formato a gente desenha a estratégia a partir do seu negócio e qual o nosso objetivo no final do dia é que você tenha certeza que você tenha a melhor estrutura tributária possível pro seu negócio ah, eu sou um e-commerce como é o caso aqui pô, eu descobri um negócio muito bacana eu vou estruturar vou importar vou usar um preador vender Brasil todo é muito bom aí o que a gente faz? ah, qual o imposto que eu pago calma volta antes me conta aí você não importa da onde? qual o porto? vai estocar aonde? vai vender pra quem? aí depois disso que vem a gente define a estratégia de cada passo a gente entrega a melhor estratégia tributária possível e com isso a gente tem ganhando muito mercado né Igor porque muda o jogo em vez de eu vir aqui com questão pronta infelizmente nosso mercado tá muito assim tem muita postagem no Instagram muita postagem muito vídeo de Youtube muito tudo ah, pague menos imposto pague 4, pague 5, pague 2 aí o cara eu vou pagar só 2% não sabe nem o que é aquilo aí o contador manda uma guia pra ele 17% e ele pô, mas eu vi um vídeo do Youtube e o cara falou que eu pago 2% primeiro eu faço isso aí eu calma deixa eu entender a sua estrutura que eu botava primeiro a sua estratégia a gente monta a partir do seu negócio e aí sim funciona a gente vê aquele negócio construindo muito castelo de areia né, que ele se sustenta porque se eu for usando imposto ninguém quer pagar imposto é o mesmo que eu pego eu falo assim ah, ninguém quer pagar imposto então eu falo o seguinte vende sem nota entrega lá pronto imposto zero o melhor planejamento tributário do mundo é esse até o dia que te pegar e assim e a conta chega hoje assim a tecnologia das fiscalizações seja federal ou estadual a conta chega sim o avanço da tecnologia tá alcançando muito fácil né cara se tem alguma coisa alguma empresa que tá querendo saber quanto você paga de imposto minha amiga a gente sabe muito bem quem é né então a gente tem que tomar bastante cuidado né e o legal que você comentou cara de uma estratégia que vocês usam que poucos empresários eles tomam essa devida atenção que é eu preciso mapear a dor do meu cliente primeiro mais do que isso antes de vocês formarem uma parceria vocês falaram cara eu tô identificando que a galera do meu segmento né os meus clientes estão com essa necessidade eu vou criar um produto de acordo com a necessidade do meu cliente não criar um produto e ver se o mercado tem necessidade então a primeira coisa que vocês fizeram vocês se posicionaram de acordo com o que o cliente quer comprar com a dor que ele quer resolver não com o que você pensou na sua cabeça mirabolante cara eu acho que isso aqui dá um produto eu acho que isso aqui dá uma consultoria não qual que é a necessidade de mercado cara eles estão querendo fazer isso 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 eles estão com essa dificuldade o meu concorrente não resolve isso eu resolvo eu não sou contador eu não sou da parte de advocacia eu vou me posicionar como consultoria quem quiser ver até mim já vem ciente do que eu vendo já vem ciente do que das dores e das demandas que eu resolvo e o cara já vem assim cara esse cara vai resolver um problema o posicionamento a estratégia por trás da empresa ela dita como que a sua empresa vai mirar o mercado e como que ela vai se posicionar então eu acho muito legal essa parte do posicionamento estratégico de vocês que dita muito isso e outra que vocês falaram que é a questão do mapeamento da necessidade do cliente não chegar falando cara você tem que fazer isso e vamos reduzir o imposto assim e vamos vender assado vamos fazer cara qual que é o seu negócio aquelas perguntas do Globo Emport onde vive o que faz o que você come cara às vezes alguma coisa que você vai fazer ali com o cliente cara você vai conseguir pô cara é isso aqui é no que você come antes que você vive você está pagando mais imposto é o que você come o quanto você come está pagando mais imposto então é muito legal essa percepção esse debriefing que vocês fazem com o cliente antes de começar mesmo botar a mão na massa acho que isso é muito importante cara bem legal o trabalho de planejamento tributário é um trabalho que a maioria das vezes ele é feito a várias mãos porque a gente traz a questão tributária estratégias incentivos fiscais mas a gente necessariamente precisa conciliar isso com a logística do cliente então claro que pequenas mudanças logísticas às vezes faz sentido exemplo o e-commerce que está em São Paulo geralmente faz sentido ter uma filial no Espírito Santo utilizar o benefício do Compete e-commerce você reduz o ICMS de 12% interestadual para 1% mas a gente tem que conciliar isso com a realidade logística porque muitas vezes uma mudança de estratégia tributária vai gerar um custo de frete por exemplo adicional então o que a gente precisa fazer colocar tudo isso na ponta do lápis vamos mudar a logística quanto que isso vai custar mais em frete X mas a gente está ganhando 2X em tributo show de bola valeu a pena agora tem situações que a conta não fecha então por isso que é um bate bola muito intenso com o cliente e a gente traçando possibilidades trazendo benefícios fiscais possibilidade de mudar uma filial abrir um CD e aí o cliente vai subsidiando a gente com o que muda para ele de fato na operação a gente já teve situação que trazer a empresa para o Espírito Santo e não tinha dúvida do ponto de vista fiscal, tributário valia muito a pena o cara ir economizar imposto mas essa empresa tinha uma questão pessoal que esse empresário não queria ele queria eu sou paulista meu negócio é em São Paulo eu moro aqui quer continuar aqui eu quero olhar a minha mercadoria todo dia na minha empresa e olhar a minha mercadoria no meu galpão ah mas pode ser um operador logístico no Espírito Santo cara não quero vamos pensar outra coisa então que dá para resolver o seu problema mas assim não é a regra em regra o empresário é mostrar uma solução que no final das contas mexeu para cá mexeu para lá pagou menos imposto vamos em frente é legal que você busca você traz a solução toda mapeada cara não adianta só reduzir imposto tem que ser estrategicamente funcional logisticamente tem que ser viável em todos os aspectos isso é importante porque senão você mostra só o número fiscal para o empresário e ele vai ficar encantado e ele começa a operação muitas vezes ele não vai se atentar porque confia em vocês e aí quando a operação começa de fato a rodar que ele fala caraca meu irmão rodei um mês aqui reduziu 3% no imposto mas aumentou 10% na minha operação mas não o cara ele já fica despreocupado porque vocês fazem todo o planejamento por completo olha 360 graus para o negócio do cara acredito que esse seja um caraca um diferencial gigante do negócio de vocês sabe o que é bom esse nosso formato de trabalho essa estratégia tributária a gente veio desenhando de acordo com clientes que foram pedindo isso há 4, 4 anos e meio atrás veio um plane português no mercado pediu um trabalho para ele fazer sentido a operação dele e o Espírito Santo e a gente ele ajudou dizendo o que ele queria a gente foi montando e vimos um formato legal de entregar o produto ou seja hoje se você quiser montar eu quero montar uma empresa como tiveram vários consultaram com a gente conversaram marcaram reuniões aqui no e-commerce com a gente eu falei eu estou querendo montar meu e-commerce de tal produto em tal lugar a gente perguntou a gente fala o seguinte se a gente entrega no final do dia até a última linha ou seja a margem de lucro a gente faz precificação para você que é o mais importante então assim a maior dor aqui se você conversar com 70% que trabalham com e-commerce o cara não sabe precificar ainda mais outro problema muitos usam muito o marketplace e o marketplace agora tem várias versões público o que importa é a rapidez na entrega isso ele tem que se curar muito bem senão no final do dia vai ter prejuízo e tem muito empresário vendendo no e-commerce comprar juízo sem saber achando que não é o preço que dá esse o tal lugar cobre a taxa de 20% 18% é isso mesmo eu tenho que botar mais São Paulo de qualquer jeito e as vezes não ele não sabe dos formatos porque porque caiu na forma comum mas todo mundo faz assim eu vou fazer assim também exatamente e aí assim você pode vender mesmo a marca de poesia soltou os iguais não aí vem produto aí vem formato é importado ou não é eu fabrico ou não fabrico eu tenho mão de obra eu não tenho eu tenho frete eu não tenho tem situações tem que ver tem por exemplo teve cliente nosso que foi para o planejamento o cara vendia edredom colchão o travesseiro para aquilo que assim o frete dele é muito caro porque é um espuma que ocupa um espaço absurdo o travesseiro esse travesseiro da NASA ocupa um espaço absurdo então o cara o frete para mim não faz sentido o frete vai para o espaço literalmente agora sim interrompendo André por outro lado se a gente estiver falando de uma empresa de e-commerce de produtos de pequeno volume mas alto valor agregado aí o frete vira quase insignificante na operação então a gente tem uma liberdade uma margem absurda para poder pensar em estratégia tributária a gente pode mudar a CD pode mudar a filial pode mudar a unidade de e-commerce que o frete geralmente não vai impactar e aí o ganho tributário fica realmente praticamente exponencial André depois dessa sua fala eu acho que vai ter muita gente em casa assim com a pulga atrás da orelha por tantas variáveis que o cara pode ter um imposto reduzido então você de casa que está com essa pulga atrás da orelha não tenha dúvida procura esses caras porque eu tenho certeza que você está pagando mais do que deve aí de imposto a gente sempre eu já vi alguns estudos que mostram o nível de consciência do cliente então por exemplo hoje aqui talvez se é um cliente que no nível dos quatro estágios ele seja no incompetente inconsciente cara eu nem sei que existe isso aqui cara faço a mínima ideia não saber que tinham que reduzir meu imposto e é importante que nós tenhamos em nossas redes sociais em nossa estratégia de captação de clientes os quatro níveis mapeados porque o cara que não conhece ele não sabe que tinha como reduzir é um cara que eu preciso tratar ele agora o cara que sabe por exemplo a galera que está vendo a gente aqui no podcast depois que eu ouvi esse podcast que pegar esse conto eu falo cara legal então começa a se tornar o consciente incompetente eu sei da minha necessidade eu sei que existe mas eu não tomei uma decisão depois que esse cara foi para o nível de consciência consciente incompetente ele vai para o consciente competente cara sei que preciso fui lá na rede peguei a consultoria deles estou aplicando aqui meu negócio até ele chegar num ponto de consciente desculpa de competente inconsciente cara eu nem sabia tipo assim cara já faz tudo no automático já peguei está automatizado eu sei que eu reduzo o imposto mas como que reduz cara já está no automático já virou automática na nossa empresa aqui então a gente tem que levar o nosso cliente sempre do incompetente inconsciente para o cara não saber de nada até a ponto dele falar cara eu sei eu já sei que funciona assim a galera já resolve o problema então a gente tem que criar uma estratégia para cada fase desse cliente isso é muito importante geralmente a gente faz muito isso a gente fala na rede a gente vende o que ele quer mas a gente entrega o que ele precisa então tem muitos o Igor meu sócio é diretor comercial eu estou como diretor executivo da empresa e comercial é fogo eles vendem o negócio sabe como é que é então eles vendem o que ele está pedindo vendeu então a gente sempre entrega o que ele precisa mas eu confio no meu sócio eu sei que ele entrega entendeu mas assim de fato Felipe hoje lá eu fico a frente comercial então assim o meu dia a dia é conversar com o empresário e ouvir as dores dos caras e a gente a gente lida exatamente com todos esses cenários a gente lida com o cara que e a gente tem uma estratégia de prospecção outbound o time comercial entra em contato aborda as empresas agenda nossas reuniões de venda e a gente lida com o cara que não tem ele nem sabe que tem a dor pra ele tá tudo bem é o que dá e tudo bem a gente tem um cara que tem a dor do imposto paga muito mas ele não acredita que tem solução e aí muitas vezes esse cara é o exemplo do Alan que ele tá numa situação ali com a contabilidade que fala cara é o que tem não tem o que fazer e às vezes esse cara é um cara do Simples Nacional o cara que tá faturando 200, 300 mil tá quase no teto de faturamento tá com a líquida lá em cima pagando 20% de imposto sobre faturamento e esse é um grande problema do Simples Nacional você paga imposto sobre o que você fatura não sobre o que você lucra efetivamente mas na cabeça desse empresário se ele é pequeno fatura menos de 5 milhões no ano é o Simples Nacional e acabou isso na verdade então a gente tem esse trabalho de e a gente começou a investir isso há pouco tempo na rede produzir conteúdo ir pro YouTube ir pro Instagram querendo ou não a gente tá num segmento tradicional então a gente sempre foi muito do offline etc há pouco tempo a gente foi pras redes começou a produzir conteúdo e a gente viu o resultado os empresários vendo conteúdos técnicos e a luzinha acendendo assim porra cara dá pra realmente mudar o jogo dá pra pagar menos imposto dá pra ser mais competitivo legal cara muito bacana você tocou num ponto legal cara que hoje vocês tem essa máquina de vendas muito bem ajustada né pô eu tenho um cara de pré-vendas que vai ligar 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 e esse cara faz 80, 100, 120 ligações por dia eu já fui um cara de pré-vendas então sei como é que é vai tomar não pra caramba porque o cara eu falo com essa ideia ele tem que ter uma habilidade às vezes mais emocional do que propriamente técnico porque técnico ele vai treinar técnico ele vai começar vai ter roleplay vai ter coach técnico vai começar a treinar vai pegar a galera ligando vai ver como é que o amigo do lado liga e vai se desenvolver mas a habilidade de tomar um não dois não três não cinco dez oitenta não pra chegar num sim isso já é uma parada totalmente diferente e é legal que você tem alinhado esses processos você falou cara eu tô com o meu canal no youtube eu tenho instagram eu exploro a multicanalidade ou seja a gente por exemplo na imersão Johnny que é uma das nossas imersões que a gente tem na nossa ecossistema da enjoy a gente mostra mais de 30 canais de aquisição de clientes então por exemplo oitcast é um canal de aquisição eventos é um canal de aquisição sdr outbound embalde tudo isso é canal de aquisição cabe a nós o que eu preciso entender o cara da red que ele precisa o meu cliente onde que esse cara tá porque cada negócio é um negócio o e-commerce que na maioria das empresas aqui são de e-commerce são do digital eles tem um canal de aquisição totalmente diferente talvez talvez o cara do outbound não faça tanto sentido pra ele mas o youtube o tiktok que tá aqui com a galera do tiktok talvez já faça mais sentido então cabe nós analisarmos qual o canal de aquisição que faz sentido qual a taxa de conversão que eu espero pra cada canal quanto que eu preciso investir pra ter tanto de retorno eles falaram muito disso cara eu preciso pagar menos imposto menos custo operacional e mais retorno na parte da venda é a mesma coisa onde que tá o meu caque menor onde que eu consigo adquirir um cliente que tem o menor custo de aquisição e que vai me entregar ao longo da vida dele do ltv um valor financeiro maior isso é muito legal eu acho que assim pelo que vocês falaram cara a máquina de vocês estão vendendo pra caramba galera do outbound que liga estamos na luta estamos na luta não é fácil mas sim quando a gente fala por isso que a gente até na feira o nosso estande tá plotado menos imposto mais lucro e o empresário passa aquilo chama atenção e a gente tem uma comunicação muito leve também então a gente realmente tá ali conversando com o empresário entendendo o negócio dele e a ideia com esses conteúdos isso é uma característica que a gente tem são conteúdos realmente educativos a gente tá passando conteúdo técnico são situações que alguns casos o empresário pode pegar aquele material levar pro contador e cara vamos fazer isso aqui que a Hatch falou o cara faz pro contador dele vai dar mais trabalho é melhor contratar gente mas sim nosso negócio pro cliente é ROI total é ROI total a gente precisa é a gente vende dinheiro né em palavras simples é lucro direto o Pereira Amorim a maior referência de vendas humanizadas do país ele tava com a gente na semana passada e ele falou cara na internet você vende o que fazer o que você tem que fazer tem que fazer isso 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 tá o como é pago como fazer aí o que acontece você faz um conteúdo que você aumenta o nível de consciência do cliente então ele vai pô eu preciso fazer isso aqui eu não sabia que tinha isso aqui o quarto nível de consciência só que eu dou pro meu contador pro cara que tá fazendo a minha contabilidade aí você tem que fazer rapaz não sei como fazer isso aqui não o como vem pro papai aqui então isso é muito legal cara eu acho muito legal a pegada de vocês de ter esse trabalho consultivo né eu queria até que vocês deixassem um pouco do trabalho de vocês o que vocês fazem hoje assim na prática né a gente já tá caminhando pro nosso pro finalzinho do nosso podcast aqui eu queria eu acho que a gente pode conversar ali depois é de fato a gente tem muito que agregar um ao outro né eu queria que vocês falassem hoje quem que procura vocês como que as pessoas procuram qual é o instagram rede social site pro pessoal procurar vocês eu sou homem do comercial eu vou explicar lá como é que pode fazer que eu deixe com ele eu só faço o trabalho depois maravilha assim eu vou traduzir né de forma super simples o que a gente faz estratégia tributária pra empresas e negócios pagarem menos impostos e eu queria deixar a reflexão final a gente tá num país que a gente tem o sistema tributário mais complexo do mundo ser empresário no Brasil cara é uma loucura o cara que é empresário na vida real né cara é um louco e a gente acredita muito assim o empresário é um cara que acorda cedo trabalha pra caramba às vezes é o último a sair da empresa perde tempo de qualidade com a família ao longo dos meses paga imposto pra caramba e no final o que sobra ele ainda deixa 34% do lucro dele pro governo então a gente realmente acredita que esse cara tem que buscar o que é dele tem que estudar tem que ser um cara inquieto não pode aceitar simplesmente pagar uma guia de imposto tem que entender porque que tá pagando se é devido e se tem como pagar menos a gente acredita que o imposto no bolso do empresário no caixa da empresa gera mais resultado pra sociedade do que no cofre do governo então a gente tem uma 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 questão na nossa empresa também realmente a gente acredita nisso e a gente atua nos nossos projetos sabendo que a gente tá gerando algo maior pra economia pro nosso país né pra sociedade cara cara só dar uns parabéns pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo eu concordo em número de gêneros com a sua fala é uma fala que a gente ouve bastante aqui no nosso ecossistema dentro da Enjoy né eu acredito que quem vai salvar o nosso país realmente são os empresários e isso representa uma grande fatia né a gente com mais recursos encaixam a gente consegue gerar mais emprego e aí o Pereiro fala né empresas salvam vidas famílias então é isso você pode encontrar nosso site redconsultoria.com red escreve H-E-D de dado G de gato é de escola redconsultoria.com Instagram HDG consultoria e aí você pode encontrar YouTube nosso contato direto WhatsApp e-mail né é muito fácil entrar em contato com a gente a gente adora falar sobre encosto né o que a gente faz todo dia a gente vive e respira então o cara que é empresário é de um departamento contábil fiscal de empresa entra em contato com a gente a gente bate um papo aí super feliz só pra finalizar uma palavra que vocês comentaram muito aí vocês acreditam no que vocês fazem e o cliente ele sente isso quando eu tô vendendo alguma coisa que eu usaria aqui como na Enjoy por exemplo cara se eu saísse da Enjoy hoje né do ecossistema da Enjoy eu estivesse numa outra empresa eu falava cara o que a gente pode fazer pra se conectar com o pessoal da Enjoy por que eu vivi a experiência eu confio no que a pessoa fala e vocês tem essa confiança cara eu vou reduzir seu imposto sabe por que eu vou reduzir? porque eu confio cara eu sei o que eu tô falando eu tenho total convicção então essa convicção né ela traz de fato uma segurança e segurança vende vendedor e time comercial e empresa que é segura que acredita no produto que acredita no serviço ela vende muito mais então queria agradecer a vocês que participarem deste momento com a gente dizer que foi incrível esse momento incrível também participar do meu amigo Alan aqui a gente já queria fazer um podcast nosso um episódio nosso é muito feliz de participar com você nos siga na rede social também arroba enjoy hub enjoy hub e nosso nosso youtube também o nosso enjoy cash então ficamos com mais um episódio e qualquer coisa que vocês quiserem reduzir de imposto podem contar com nossos amigos aqui da rede consultoria tributária valeu tamo junto valeu maravilha vamos lá valeu 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 tem ganão aí produziram bem pra caralho cara valeu valeu valeu